Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atrius. O pardal encontrou casa, a andorinha, um ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus atrius valem mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha, um ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. O pardal encontrou casa, a andorinha, um ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu e Deus meu. Leva-me, Senhor, para o Teu lugar A minha vida eu quero Te dar Leva-me, Senhor, para o Teu altar Porque ali, Senhor, eu vou me entregar É no Teu altar que quero Te adorar Leva-me, Senhor, para o Teu lugar A minha vida eu quero Te dar Leva-me, Senhor, para o Teu altar Porque ali, Senhor, eu vou me entregar É no Teu altar que quero Te adorar É no Teu altar que tudo se transforma Porque o Teu altar a tudo santificou, Deus É ali o meu lugar Quero tudo entregar E derramar minha vida em Teu altar É no Teu altar que tudo se transforma Porque o Teu altar a tudo santificou, Deus É ali o meu lugar Quero tudo entregar E derramar minha vida em Teu altar Leva-me, Senhor, para o Teu lugar A minha vida eu quero Te dar Leva-me, Senhor, para o Teu altar Porque ali, Senhor, eu vou me entregar É no Teu altar que quero Te adorar É no Teu altar que tudo se transforma Porque o Teu altar Porque o Teu altar a tudo santificou, Deus É ali o meu lugar Quero tudo entregar E derramar minha vida em Teu altar É no Teu altar que tudo se transforma É no Teu altar que tudo se transforma Porque o Teu altar a tudo santificou, Deus É ali o meu lugar Quero tudo entregar Quero tudo entregar E derramar minha vida em Teu altar E derramar minha vida em Teu altar Eu vou derramar minha vida em Teu altar E derramar minha vida em Teu altar No altar Um coração de mãe em pedaços Um homem no fundo do poço Um jovem procurando a saída Pra sua vida No altar Eu vi pessoas complexadas Se sentindo zero à esquerda de nada Transformadas Transformadas pela obra do Espírito De vida O que acontece no altar Ninguém esquece O que acontece no altar Ninguém esquece O que acontece no altar Ninguém esquece Mudança total de vida É água da vida Direta da fonte Só quem se prostra no altar Alcança os montes No altar Um coração de mãe em pedaços Um homem no fundo do poço Um homem no fundo do poço Um jovem procurando a saída Pra sua vida No altar Eu vi pessoas complexadas Se sentindo zero à esquerda de nada Transformadas Transformadas pela obra do Espírito De vida O que acontece no altar Ninguém esquece Ninguém esquece O que acontece no altar Ninguém esquece Mudança total de vida Mudança total de vida É água da vida É água da vida Direta da fonte Só quem se prostra Só quem se prostra Só quem se prostra no altar Alcança os montes O que acontece no altar Ninguém esquece Ninguém esquece O que acontece no altar Ninguém esquece Mudança total de vida É água da vida É água da vida Só quem se prostra no altar Alcança os montes A reunião está nos seus momentos finais E há sinais de corações tocados Impactados, se arrependendo no altar Batalhas estão sendo vencidas Pela fé eles conseguem romper Perdão e misericórdia muitos estão a receber O altar é para isso O altar é para isso É o lugar de deixar o seu fardo De pôr um fim a toda dor É ali que o desprezado descobre que tem valor O altar é para isso É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar Um pai está orando com o filho E uma mãe faz votos no altar de Deus Corações estão sendo quebrados Tantas vidas mudadas Por Deus Nunca mais eles serão os mesmos Depois que o fogo do altar se acendeu O altar é para isso O altar é para isso É o lugar de deixar o seu fardo De pôr um fim a toda dor É ali que o desprezado O Senhor descobre que tem valor O altar é para isso O altar é para isso O altar é para isso É o lugar do encontro com Deus Para quem quer se encontrar É o lugar do encontro com Deus É o lugar do encontro com Deus Para quem quer se encontrar O altar é o lugar do encontro com Deus O altar é o lugar do encontro com Deus É o lugar de matar a carne E viver pelas obras do Espírito É no altar que se pratica a fé Inteligente no Senhor Jesus Cristo O altar de Deus é feito pra isso O que procede da alma é só emoção, é ilusão Não produz frutos de santificação O que procede do Espírito é vida, é realização É o nascer de novo, é nova criação Hoje eu vim sacrificar no Teu altar Deixo o melhor que há em mim no Teu altar, meu Deus O Espírito Santo, deixe ficar com meu Que eu sou filho de Deus Tudo aquilo que eu tocar é meu Hoje eu vim sacrificar no Teu altar Deixo o melhor que há em mim no Teu altar, meu Deus O Espírito Santo, deixe ficar com meu Eu sou filho de Deus Tudo aquilo que eu tocar é meu O que procede da alma é só emoção, é ilusão Não produz frutos de santificação O que procede do Espírito é vida, é realização É o nascer de novo, é nova criação Hoje eu vim sacrificar no Teu altar Não deixe o melhor que há em mim no Teu altar, meu Deus O Espírito Santo, meu Deus O Espírito Santo, deixe ficar com meu Que eu sou filho de Deus Tudo aquilo que eu tocar é meu Hoje eu vim sacrificar no Teu altar, meu Deus Deixo o melhor que há em mim no Teu altar, meu Deus O Espírito Santo, deixe ficar com meu Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Tudo aquilo que eu tocar é meu Tudo aquilo que eu tocar é meu Tudo aquilo que eu tocar é meu Me ensina a Te adorar, Senhor Buscar a Tua face Eu quero te render, meu Pai Adoração dos anjos E vem purificar meu ser Me lave em Tuas fontes Me ensina a descer, Senhor Pra alcançar Teus montes No coração Te ergo um altar Incenso de louvor Eu vim pra Te ofertar Me invade a alma com a Tua luz A honra e a glória A Ti, Senhor Jesus A honra e a glória No coração Te ergo um altar Incenso de louvor Eu vim pra Te ofertar Invade a alma com a Tua luz A honra e a glória A Ti, Senhor Jesus Vem Espírito Vem Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Te adoramos Te adoramos Te adoramos Reinduzes E Senhor Te entregamos Nosso viver Reinduzes E Senhor Te entregamos Nosso viver Pra te adorar, ó Rei dos Seus Foi que eu nasci, ó Rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar O altar do Senhor Meu prazer é viver Na presença de Deus Aonde flui o amor Pra te adorar, ó Rei dos Seus Foi que eu nasci, ó Rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar No altar do Senhor Meu prazer é viver Na presença de Deus Aonde fui o amor Em espírito, em verdade Te adoramos Te adoramos Em espírito, em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Rei dos Reis E Senhor, Senhor E Senhor, Senhor Te entregamos Te adoramos Te adoramos Oh Rei Jesus Oh Rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar No altar do Senhor No altar do Senhor Meu prazer é viver Na presença de Deus Na presença de Deus Onde flui o amor Te adoramos Onde flui o amor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Teu Santo Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Quero sempre estar, que saudade do altar, sei que lá é o meu lugar. Em adoração vou me derramar, sei que nada impede minha adoração, eu sei que nada impede nossa comunhão, mas eu tô com saudade. Saudade de estar junto com meus irmãos, juntos em espírito de oração, adorar teu santo nome. Mas ainda posso te invocar, eu sei que vem me escutar, mas quando tudo isso acabar, eu vou correndo pro santo lugar. Que saudade do altar, sei que lá é o meu lugar, junto aos teus pés, quero sempre estar. Que saudade do altar, sei que lá é o meu lugar, em adoração vou me derramar. Que saudade do altar, sei que lá é o meu lugar, junto aos teus pés, quero sempre estar. Que saudade do altar, sei que lá é o meu lugar, em adoração vou me derramar. Que saudade do altar, sei que lá é o meu lugar, em adoração vou me derramar. Que saudade do altar, sei que lá é o meu lugar, em adoração vou me derramar. Que saudade do altar, sei que lá é o meu lugar, em adoração vou me derramar. Que saudade do altar, sei que lá é o meu lugar, em adoração vou me derramar. Que saudade do altar, sei que lá é o meu lugar, em adoração vou me derramar. Eu aceito o compromisso de te amar e viver da minha fé. Porque tenho conhecido o Teu poder Sei que a Tua mão me poderá suster Só preciso de uma coisa receber Teu Espírito em meu ser Nenhum mal noturno me envolverá E o inimigo não me tocará Como sacerdote subo nesse altar Consagrando meu ser Toda minha vida entrego Nesse altar Tudo que me poderia exaltar Eu aceito o compromisso de Te amar E viver da minha fé Porque tenho conhecido o Teu poder Sei que a Tua mão me poderá suster Só preciso de uma coisa receber Teu Espírito em meu ser Toda minha vida entrego Eu aceito o compromisso de Teu poderá suster Porque tenho conhecido o Teu poder Sei que a Tua mão me poderá suster Só preciso de uma coisa receber Teu Espírito em meu ser Teu Espírito em meu ser Sei que tem ciúmes Da minha adoração Da minha adoração Mas não há outra além de Ti Ocupando o Teu lugar Fiz aliança No meu coração Fiz aliança contigo Diante do altar Não é igual aliança Não é igual aliança Não é igual aliança dos homens O fogo não consome Ninguém pode quebrar Fiz esse meu coração O Teu altar Podes provar A minha fidelidade a Ti Ainda que Tu me peças Ainda que Tu me peças Pra Te entregar A minha vida O meu maior tesouro Por Ti eu darei Abro mão dos meus sonhos Do que a vida me deu Digo sim pro Teu reino E não pro meu eu Escolhi sonhar Escolhi sonhar Os sonhos Escolhi sonhar Os sonhos Os sonhos Escolhi sonhar De Deus Fiz aliança contigo Diante do altar Não é igual aliança dos homens O fogo não consome Ninguém pode quebrar Fiz esse meu coração O Teu altar O Teu altar Me deu Digo sim pro Teu reino E não pro meu eu Escolhi sonhar Os sonhos Escolhi sonhar Os sonhos Escolhi sonhar Os sonhos Os sonhos Os sonhos Os sonhos Nós estamos aqui Enche esse lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração Eu Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração Meu coração Eu Teu altar Quero ouvir o som do céu A Tua glória contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem ó Deus Vem ó Deus Enche esse lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem ó Deus Vem ó Deus Enche esse lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração Pra sempre Pra sempre Amém Te damos honra Te damos honra Te damos glória Te damos glória Teu poder Te damos glória Te damos glória Teu poder Te damos glória 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 Teu poder Pra sempre, amém Então vem incendiar Meu coração, meu Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem incendiar Meu coração, meu Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar A unção nesse lugar Pra assar as Tuas feridas Pra levantar os abatidos Há um vento escolhido Pra curar o interior A unção nesse lugar Pra ministrar sobre a cidade Ministrar sobre Tua vida Sobre Tua casa A bênção do Senhor A unção nesse altar Como águas cristalinas Jogam dos Teus rios Senhor A unção nesse altar A unção nesse altar Como águas cristalinas Que jogam dos Teus rios Que jogam dos Teus rios A unção nesse altar Pra quem faz Tua vida Pra quem faz Tua vontade Pra quem faz Tua vontade Pra quem faz Tua vontade E é verdadeiro adorador Há um som nesse altar Como águas cristalinas Jogam dos teus rios em mão E é verdadeiro adorador Há um som nesse altar Como águas cristalinas Jogam dos teus rios Há um som nesse altar Como águas cristalinas Jogam dos teus rios em mão Há um som nesse altar Como águas cristalinas Jogam dos teus rios em mão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.